Bom, minha gente, quem está acompanhando o jornal desde o começo sabe que a gente tem falado bastante sobre a quarentena aqui na nossa região. Hoje completa uma semana da quarentena decretada pelo governador João Dória, só que o SBT no interior, seguindo as recomendações do OMS, afastou a repórter Priscila Andrade alguns dias antes. Ela apresentou sintomas de gripe, teve contato com o namorado, que também apresentou problemas respiratórios, como ela mesmo revelou agora há pouco aqui no comecinho do jornal. Pois bem, ela está em casa, está trabalhando de home office, a gente deu uma missão para ela, mostrar para a gente como ela e outras pessoas estão fazendo para passar o tempo nesse período de isolamento social. Gente, é quarentena como ela é, é sem maquiagem, é quarentena raiz que a Priscila mostra a partir de agora. Ah lá, se eu quiser dar uma espiadinha, posso nem meter a cara para fora, tem que ser aqui de casa mesmo. Já faz uma semana que eu estou em reclusão social, eu não arredei o pé para fora. Eu fiz vários vídeos, um pouquinho do que eu fiz aqui em casa, entre trabalho, lavar roupa, fazer as coisas de casa. Nesse momento eu já revirei a casa, já estava limpando, colocando aqui as coisas. Está uma bagunça aqui, olha isso aqui, sofá, gente, pelo amor de Deus. Eu descobri que tem lugares que parece que brota poeira, nunca vi. Aqui eu já sempre limpo, mas sempre tem poeira aqui para a gente limpar. Já vi que, já tinha limpado ontem, já tem poeira acumulada ali. De onde é que vem tanta poeira, gente? Por enquanto, sim, está tranquilo, né? Tem a televisão, a gente fica assistindo ao jornal, os programas que vêm a seguir. E tem que esperar o dia passar mesmo. Depois disso, almoça e alguém vai ter que lavar a louça, né? Porque aqui as tarefas são divididas. Depois de uma semana, um pouquinho mais de uma semana, a Cris é a primeira pessoa com quem eu vou conversar à distância, mas já estava fazendo muita falta conversar com outra pessoa. O que é que você está fazendo com as crianças? Bom, para eles eu estou fazendo algumas atividades. Coloco eles para brincar no quintal um período de tempo. Boto eles para me ajudar a fazer as coisas em casa, para entreter um pouquinho eles, ter o horário da televisão e os horários das atividades escolares mesmo. E quando você mantém, tenta manter a rotina, então. Isso. Nesse momento é importante que eu estabeleça, que eu estabeleça uma rotina dentro de casa, que eu me mantenha dentro das pequenas coisas que eu estou desenvolvendo ao longo do dia, para que eu não caia no modo automático e que eu acabe não percebendo pequenas coisas, como questão de horário, dia, dia da semana. Então, eu preciso estabelecer uma rotina dentro de casa para que eu consiga aí ficar atendendo a questão do tempo e espaço. Aí, o que eu estou fazendo para passar esse tempo? Faço artesanato. Eu gosto de mexer com massa. Então, eu pego a minha massa, já fiz um sofá, tenho uma perna, preciso acabar. Estava fazendo aqui uma cabeça de uma senhora, que ainda falta o capim, tem as ferramentas. Quando já vai ficando cansativo, eu já ouço uma música. Aqui, olha. Até a costura está valendo. Está valendo qualquer coisa para passar o tempo e se manter ocupada. Pois organizar o nosso tempo em relação às atividades. O que eu gosto de fazer? Buscar atividades para que eu possa estar interagindo, ocupando minha mente em relação a isso. Seja a leitura de um livro ou a questão de tentar fazer uma atividade física dentro de casa, que esteja ao meu alcance, né? Trabalhar a minha mente e fazer com que o meu tempo seja ocupado de uma maneira com qualidade. Na minha cozinha, faço doces, um pudim de leite, um bolo de milho, que nem amanhã que eu vou ter que fazer alguma coisa. Vai ter que ser um cural com o resto, um bolo de milho, senão eu fico louco. Tem que fazer alguma coisa, tem que se manter ativo. Quando esse período passar, e a gente crer que passe, qual vai ser a primeira coisa que o senhor vai fazer? Bom, andar. Andar tranquilo na rua. Poder ir para todos os lados, porque, meu Deus do céu, jogar um pouco fora desse enclausuramento, porque é demais. Eu, pai, amado. Mas o que eu vou andar é o quê? Ai, muito obrigada, meu senhor Roberto. Tchau, tchau. Tchau, fiquem com Deus. Juízo, crianças, de 60 anos assim, juízo. É isso aí, essa mensagem que a gente quer passar, né? Quem realmente tem que fazer o isolamento por conta dos sintomas de doença, é importantíssimo levar ele à risca. Não pode ter aquele sentimento do tipo, ai, vou ali rapidinho e já volto. Gente, quem está com sintomas pode estar passando os sintomas adiante, por isso que é importante. E você viu que a ideia foi mostrar a vida como ela é. Não adianta querer florear, não é uma situação fácil, é uma situação difícil e nova para todo mundo. Mas é fundamental, é importantíssimo a gente compartilhar isso com você aí de casa. E aí